Os bons cuidados bucais começam cedo na vida, mesmo antes dos dentes dos bebês nascer. Como os dentes geralmente nascem por volta dos seis meses de idade, não é preciso usar os procedimentos padrão da higiene bucal, mas os bebês têm necessidades desses cuidados. Bom, como qualquer início, quando está formando os dentes, tem que começar também a criar um hábito da criança a higienizar a boca. Mesmo não tendo os dentinhos, ou quando está começando a nascer os dentinhos, é interessante a mãe que pega uma gase, um algodãozinho com água filtrada e limpa ali a região que está nascendo, a região da gengiva. Ajuda a prevenir a cárie, mas também cria um hábito para a criança também. Então isso é mais importante, criar o hábito para a criança lá na frente, saber que tem que escovar todos os dentinhos, tem que cuidar certinho para não perdê-los. Todos sabem o que é cárie de mamadeiras? Há muitas dúvidas das mães de primeira viagem, e o doutor falou sobre isso também. Cárie de mamadeira é a cárie normal, tá bom? A gente só denomina cárie de mamadeira por quê? Normalmente é aquela cárie que a criança acaba de mamar no final do dia ali e já vai dormir, entendeu? Então seria mais interessante fazer o quê? A criança mamou peito, mamadeira, alguma coisa assim, a mãe já tem que limpar, entendeu? Já tem que, igual eu te falei, ou com uma gase, ou com uma escovinha, com uma pasta ideal para a criança, tá bom? Tem algumas pastas aí que contém bem menos flúor, ou não tem flúor. E higienizar antes de dormir, senão vai acontecer igual uma pessoa adulta. Não escovou o dente à noite, vai criar aquela cárie. Só que a criança, a gente chama de cárie de mamadeira porque vem da mamadeira, entendeu? E outra coisinha também é evitar colocar, adicionar, de repente na mamadeira, adicionar açúcar, farinha, todas essas coisas que, essas substâncias, esses alimentos que são mais cariogênicos, né? Temos que ficar muito atentos com o flúor. Como saber se é necessário para os bebês? É assim, o flúor é uma substância que ela ajuda o quê? A formar o dente, né? Ela ajuda na remineralização do dente, na absorção de cálcio pelo dente, né? Dente, osso, tudo, né? Mas, principalmente, voltado para a odontologia, ela ajuda nisso. A formação do dente e a recuperação quando tem algum desgaste, alguma coisa assim. Quando a gente se alimenta, produz ácido na nossa boca, tá? E esse ácido, ele faz o quê? Dá uma pequena corroída, microscopicamente, no dente. E o flúor vem para ajudar a absorver o cálcio de volta, tá bom? Então, ele ajuda nesse aspecto. Hoje em dia, a gente tem abastecimento de água, né? Aqui em Morama Sanepar, né? Que vem já com flúor na água, tá? Então, já diminui bastante esse nível de cárie na população. Porque, na verdade, você absorve esse flúor pela água e depois o teu corpo vai liberando aos poucos na saliva ali, tá? Também, outro aspecto também tem as pastas de dente, que também contém flúor, tá? Mas não é também tão indicado para a criança. É igual o remédio. Tudo que é em excesso faz mal, entendeu? Então, na verdade, se você tiver muito flúor, vai fazer mal também. A gente tem umas doenças chamadas de fluorose, né? São manchas brancas nos dentes. Eles vão ficar mais poroso o dente, tá? Também, tudo em excesso faz mal. Então, para a criança, para aquela criancinha que está começando a nascer os dentinhos, tem umas pastas que não tem flúor, tá? Ou é quase zero, concentração muito pouco de flúor, tá? Claro, pode usar do adulto, pode, mas um pouquinho, sabe? Só um risquinho na escovinha, tá? Pode ser usado, mas evitar a criança engolir, tudo isso daí. Outro tipo de flúor também é o que do consultório, né? Que daí a gente já controla. Vem a criança, a gente já olha, faz o exame e vê assim, não, vamos fazer um flúor tópico, né? Porque está precisando, né? Está com o esmalte do dente ali um pouquinho poroso para recuperar. E daí a gente faz aqui no consultório, né? Com a nossa vigilância certinho, o tempo necessário certinho, né? Então, assim, é outro aspecto, tá? Então, é mais ou menos isso. Na água contém flúor, né? Pasto de dente algumas contêm, outras não. Então, assim, é sempre bom visitar um dentista para saber se é necessário, de repente, complementar esse flúor ou não, tá? Mas normalmente não precisa. Legenda por Sônia Ruberti